Pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, tivemos em campo no sábado as equipes piauienses pelo Grupo 2 da competição. O Fluminense ficou no empate com o time do Tocantinópolis, lá no estádio Ribeirão. As redes foram balançadas no segundo tempo. Gabriel Caju cobrou a falta e Everson Bilal subiu para abrir o placar para o Tocantinópolis. No finalzinho do jogo, o Fluminense arrancou o empate. Em cruzamento na área pela direita, Ivan Mar igualou a partida. Lá em Parnaíba, no estádio Pedro Alelaff, o único gol da partida saiu só aos 34 minutos do segundo tempo. No cruzamento de Gabriel Martins, Tiaguinho dominou sozinho e chutou ao gol. Placar final 1 a 0 para o Ferroviário.